Oi gente, boa noite. Vamos entrando, o John ia começar, mas ele não tá conseguindo. O Instagram tá trolando o John. Vou chamar o John aqui. Ei, Nádia, Camila. Ei, Charal. E Cassinha. Quem é que falou que é nova por aqui? Subiu tão rápido. Camila Oliveira Pereira Silva. Esse assunto é fascinante, Camila. Ei, gente, não funcionou. Tudo bem, John? Tudo jóia. Pra mim ainda tá aparecendo umas letrinhas aqui. Opa, agora sim, tô te vendo bem. E aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, e você? Acho que vou colocar o fone. Esse Instagram é assim, né? Instagram é trola, gente. Não é sempre que funciona como a gente gostaria, né? Vai estar sempre fora, né? Daqui a pouco, na hora de entrar, e vamos. Deixa eu colocar o fone, tá? Nossa senhora, afimarinho. Não, e teve uma vez que eu fiz uma live com a Thalita. Ih, tá dando... Vamos ver se melhora o som. Tava dando aquela reverberação. Acho que parou. Eu fiz uma live com a Thalita uma vez, que acabou a bateria. O Chico tava com o fone igual esse seu. Acabou a bateria no meio da live e derrubou a live. Eu não consegui salvar, não. Não tava no final da live. Não salvou. Mais droga, né? Derrubou por causa do fone. Eu tenho trauma desse fone aí. Eu não usei nunca mais. Bom você falar, porque eu vou até ficar ligado mesmo. Imagina a gente perder a live, não. Nossa, você não pode, não. Pois é. E aí, John? Tudo bem? Felicidade. Tudo bem. Falar com você. Bom, né? Pelo menos assim a gente encontra com as pessoas. Pois é. E nessa época... Ainda bem que tem as lives. E tem a rede social e tudo pra gente poder se falar, né? Mas faz tempo que a gente vem organizando, né? Essa live aqui, esse bate-papo. É, a gente tenta. A gente não desiste, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca de fazer a live, né? Porque a agenda de um do outro tá sempre complicada. Mas eu aqui em Portugal, fico tão sozinha, né? Tem só o Eduardo, da Cetogênica Fácil aqui. Também tem uma Nutri que trabalha com... Que ela é carnívoro também, é low carb. Mas assim, tá todo mundo no Brasil, né? Aí tem você aqui... Você mora onde mesmo? Você falou em... No Panamá. No Panamá. Aí tem a Thalita nos Estados Unidos, né Thalita? Aí tem o pessoal no Brasil. Então, aí acaba que a gente tem acesso a todo mundo, né? É maravilhoso. Pois é. Então, pessoal, pra quem não sabe, assim, eu que convidei a Fê pra gente poder conversar sobre um... O bate-papo é basicamente dieta cetogênica, mas pra iniciantes. A gente quer reiniciar um pouco o bate-papo porque, com certeza, eu acho que quem olha tanto o meu perfil quanto o perfil da Fê e mais do resto falando sobre cetogênica já pega um assunto, às vezes, muito avançado. É verdade. É interessante a gente fazer um refresh, né? Porque tem ainda muita gente perdida, não sabe o que serve. Eu tenho feito conteúdos, assim, também. Porque eu tenho percebido que as pessoas, às vezes, chega gente que não sabe nem quem é carboidrato direito, né? Então, a gente não pode esquecer de tirar o olhar desse público. Porque é o público que a gente mais precisa atingir. Que é a gente que não tem noção de nada, né? Que tá fazendo alimentação e que foi aconselhado a fazer, né? E tá perdido aí procurando uma orientação. E, realmente, a gente tem que fazer isso mesmo. Começar do começo, né? É isso mesmo. Então, é isso, John. Como é que você quer começar? Deixa eu só fazer uma apresentação pra sua audiência. Claro, conta um pouquinho. De você, John. Meu nome é John. Eu sou nutricionista. Participei dos documentários produzidos pelo Super Nutridos. Acho que muita gente já assistiu e quem não assistiu, por favor, corre lá pra ver. Também sou cofundador do Código RC e fundador do blog Magro Inteligente. Da onde começou toda essa jornada. Foi como eu conheci a Fê. E todo esse grupo incrível, né? Que promove saúde, estilo de vida. Foi daí que eu vi que existem mais pessoas que não só a mim que faz cetogênica, né? Porque eu também faço dieta cetogênica. Se a gente for classificar a dieta que eu faço, ela se enquadra bem dentro de uma dieta cetogênica. Porque foi onde eu me encontrei desde quando eu fiz essa transição, né? Do meu estilo de vida. Mas, enfim. E, Fê, por favor, também se apresente pra, de repente, a minha audiência. Claro, claro. Então, o John, a gente se conheceu também fazendo o filme de gorduras artificiais, né? Que a gente fez. E o John já conhecia, já seguia o John aqui, Magro Inteligente. Agora abriu esse perfil novo, né? Que é do Código RC Oficial, não é isso? Código... Isso aí. Que é um perfil novo, que eu seguia ele, do Magro Inteligente. E é interessante a gente achar pessoas que identificam com a mesma visão, com a mesma abordagem, né? É bem legal. Eu acho que no Brasil tem muita gente com essa abordagem de comida de verdade, de não ficar neurado na cetose, né? Que é uma abordagem que eu acho muito legal essa que a brasileira tem da cetogênica. E a gente comunga aí dessa mesma visão. Então, gente, eu sou Fernanda Anders, eu sou originalmente publicitária. Eu caí no mundo da cetogênica por uma necessidade vital mesmo, porque eu cheguei em Portugal. Eu sempre fui magra, sempre fiz atividade física. Mas eu tinha resistência à insulina e aqui em Portugal eu caí, aqui que virou pré-diabética. Eu caí no pão, no vinho, no queijo, nas sobremesas, nos doces a base de ovos. E eu acabei de evoluir e fiquei pré-diabética. E por sorte, foi no poleço que eu caí. Aí eu comecei a estudar os conteúdos. Aí, assim, isso mexeu demais comigo, porque eu percebi que a gente foi enganado a vida inteira, né? Com a história dos grãos integrais e da demonização da gordura e da proteína. E aí eu comecei, aí eu fiz os cursos da Nutrition Network e comecei a trabalhar como coach, né? E é uma paixão. Eu gosto muito de usar a comunicação pra mudar a cabeça das pessoas. Porque eu acho que a comunicação tem esse poder, né? Você saber explicar as coisas e conseguir traduzir as coisas pras pessoas leigas, né? Que não vêm desse universo. É o que eu mais gosto de fazer, né? Você conseguir transformar em palavras fáceis de entender. É uma pessoa que nunca ouviu falar daquilo, a linguagem que ela entende, né? Então é isso. Eu consegui unir comunicação com saúde. Saúde sempre foi um hobby pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que fez fazer esporte. Eu sempre fui uma pessoa de correr, de treinar na academia. De me alimentar, que eu achava que era certo, né? Eu tomava circo verde, tudo bem, né? Mas eu tentava, né? Eu tentava, comia grãos integrais, né? Mas tudo bem, o que vale a intenção. E foi isso. Aí eu caí nesse universo e realmente eu percebi que eu mudei a minha vida. Depois eu mudei a vida do meu marido. A minha filha também. A minha mãe era diabética, não é mais. Fiz remissão de diabetes, ajudei ela a fazer remissão de diabetes. Foi ajudando amigos, né? Foi aí que eu comecei a estudar. Que eu fiz os cursos da Nutrition Network pra realmente começar a trabalhar. Porque eu vi que, como assim, como você não tem... Tem o John que é nutricionista, mas tem poucos nutricionistas que trabalham com cetogênica, né? Porque ela vai contra as diretrizes, né? Até o... Não sei se você viu a palestra do Steve Finney, agora no último Low Carb USA, que é dono da Virta Health, né? Que é uma empresa que tem nos Estados Unidos, que faz remissão de diabetes com dieta cetogênica. E ele disse, quando perguntaram, achei ótimo, na plateia perguntaram, assim, pra ele se as pessoas que são health coaches da Virta Health, o que que elas são? Qual a formação delas, né? Se são dietitians, porque nos Estados Unidos, nutricionista é dietitian, né? Não é nutritionist, né? É dietitian. Se elas são... Tem um nome até, não sei o que... Se o que é dietitian... Esqueci o nome completo qual que é, mas enfim. Aí ele deu uma desconversada, ele... Aí depois ele falou, não, eles não são nutricionistas. Não são, porque não tem no mercado. Ele falou, cara, na lata aí. Porque não tem, porque isso que ele falou. Geralmente os nutricionistas têm uma abordagem pelas diretrizes e a gente precisa fazer tudo o contrário. Então, é muito complicado você fazer isso hoje com profissionais que tenham a formação tradicional. Então, é uma maravilha ter você, tem a Naraline, tem tantos nutricionistas brasileiros, né? Que estão na dianteira aí, tocando aí com uma abordagem low carb. E é muito difícil, gente, porque vocês que são leigos, que não estão nesse universo, que estão chegando agora, talvez não saibam. Mas para o John fazer o que ele faz hoje, ele tem que pegar uma boa parte do que ele aprendeu na faculdade e conseguir ver, aprender o que eles ensinaram, aprender o contrário e conseguir discernir que aquela versão que ele aprendeu na faculdade está errada, né? E aguentar aquilo ali quieto, ali, engolindo seco, sem dar um pau lá com o professor, né? Tendo que responder errado na prova para passar de ano. Essa é a realidade que muitos nutricionistas low carb têm que passar, né? Então, é isso. Vocês estão de parabéns, porque tem que ter muita inteligência para perceber que vocês estão numa armadilha e coragem para ir contra o que, né? Aquele status quo ali que vocês estão dentro ali da cova dos leões, né? Exatamente. E eu acho que você tocou numa palavra-chave. Tem que ter muita coragem para a gente poder desafiar o meio científico, o meio médico, o meio acadêmico. Porque eu lembro ainda, quando eu estudava, eu conversei com uma professora minha, e aí, na sala de aula, sim, eu fiz umas perguntas, né? O que ela estava falando a respeito de carboidratos, eu fiz umas perguntas e tudo mais. E ela falou assim, olha, eu vou te responder de uma maneira padrão. Ela me respondeu naquela ocasião, mas depois numa conversa informal com ela, ela falou assim, John, eu concordo com tudo que você falou, mas a questão é que dentro da academia... Ela não pode. Então, já existe esse estímulo. Você vê que o ambiente acadêmico, ele está sendo muito desafiado, não só na nutrição, mas em várias outras áreas, porque o mundo, ele muda muito rápido, né? A ciência, ela muda muito rápido, porque a gente tem vários estudos e tudo mais. E dentro do espectro nutricional, a gente já tem evidências sólidas o suficiente para determinar uma coisa muito importante. Tudo que a gente aprendeu até agora, está errado. Dois minutos é errada. Está totalmente errado. Está totalmente errado. E a gente tem provas disso, no que agora começam a aceitar a remissão de diabetes, no que começam a entender agora, a própria gliconeogênese é mal interpretada. Eles têm como a gliconeogênese de emergência, né? Como se fosse um estado anormal, fisiológico. Você tem uma gliconeogênese que disparou o cortisol e você vai... E não pode, a gente precisa comer um carboidrato para não acontecer a gliconeogênese, que a gliconeogênese é a produção própria de açúcar que a gente tem, que é totalmente natural, desejável. Aliás, o grande segredo é você produzir a sua energia, em vez de comer diretamente ali gordura e açúcar, né? E você colocar o fígado ali para trabalhar. Mas a academia considera que não, que você tem que fazer essa gestão da glicemia comendo a cada três horas, como se nosso organismo não fosse capaz de buscar esse equilíbrio glicêmico, né? Que a gente chama de glicemia. É muito louco isso. Acho que assim, não sustenta uma conversa quase que de elevador, sabe? Algumas coisas que pregam, né? Mas então vocês são muito corajosos. Aqui em Portugal, eu cogitei fazer faculdade de nutrição, mas aqui é impossível. Aqui não tem jeito. Aqui é dez vezes pior do que no Brasil, em termos de ser tradicional, de ser engessado, né? Então não tem condição mesmo. Eu estou pensando em fazer algumas outras coisas que eu estou estudando, mas por enquanto eu sigo a informação. Eu fui buscar a informação onde eu vi que tinha uma informação fidedigna, que era um pote de ouro ali de informação científica, que era o Nutrition Network. Eu comecei por ali. Dali eu fui catando os artigos e fui estudando por artigo, participando do seminário e tal. E é onde está a informação, gente. Não está. Realmente a gente tem que correr atrás e é fantástico. Lógico que a base que você tem lá é perfeita, né? Mas aí você tem que saber diferenciar, né? O que é fisiológico e o que é realmente uma lavagem cerebral ali. Tem que ficar esse tempo. Exatamente. É isso. E o que me chamou muito a atenção quando eu te conheci, quando eu vi o seu perfil, é de cara, o nome do seu perfil é cetogênica.portugal. Então você já teve essa coragem de colocar cetogênica no nome. Ou seja, a gente já percebe que você já é uma pessoa de nicho, né? É. Aquela profissional que já se especializou num determinado nicho. E se a gente tivesse começado o beabá, né, já que quem carrega no nome é cetogênica, o que a gente diria para as pessoas o que é uma dieta cetogênica? Vamos lá. Vamos lá. Tendo que explicar. Então, gente, a dieta cetogênica, ela nasceu em 1921 como uma estratégia inicial para substituir o jejum para crianças com epilepsia. Então, usava-se epilepto, estou indo lá no comecinho para realmente alinhar mesmo do zero. Então, crianças com epilepsia usavam-se o jejum para tratar epilepsia, refratária, epilepsia resistente a medicamentos. E, na verdade, na época nem tinha medicamentos. Depois que chegaram os fármacos, foi isso. Então, usava-se o jejum. Aí, perceberam que existia esse modelo de dieta que mimetizava o efeito do jejum, né, sem ter que fazer as crianças ficarem sem comer, né, gente? Imagina deixar a criança de jejum, ave-maria. Aí, só que isso foi em 1921, só que logo depois isso foi parado de usar porque chegaram os fármacos, né, e os medicamentos tiraram aí, deixou de ter tanta importância. E tem um filme muito bom com a Mary Streep que mostra como que ela teve que brigar contra tudo e contra todos pra conseguir tratar do filhinho dela com cetogênica, o filhinho de epiléptico, né, porque a medicina realmente tirou isso, tirou completamente a cetogênica como uma alternativa de tratamento, né. É uma pena. Então, só que o modelo que a gente conhece de cetogênica hoje, ele evoluiu bastante de lá pra cá, né, era uma cetogênica com muita gordura, com um consumo muito limitado de proteína, né, e muito controlado, né, muito controlado. E depois teve aí a Atkins modificada que veio há uns anos atrás, que veio substituir até pra epilepsia, que é uma cetogênica mais tranquila, assim, não é tão tão pesada, né, tão tão pobre em proteína, um pouco mais interessante no nível de proteína, usa o MCT pra complementar a gordura. Eu vou explicar o que é a questão do MCT, dessa gordura, né, por que que chama cetogênica, né. Então, é isso, é uma evolução que teve, né, a gente tem dentro do movimento low carb aí há pelo menos 150 anos, tem livros aí de tratamento pra diabetes tipo 2, a partir de alimentação low carb ou carnívora, né, tem livros mostrando esses registros, né. Então, na verdade, a low carb, a carnívora, a cetogênica são dietas, qualquer coisa, menos dietas da moda, né. A grande dieta da moda seria a low fat, que foi lançada aí a partir da década de 50, 60, né, com a Ancher Kiss. Então, essa que é a dieta da moda, a nossa é mais antiga. Então, o que que é a dieta cetogênica? É uma dieta que conta com corpos cetônicos, né, que a cetogênica é nutricional, então você vai se alimentar com os corpos cetônicos da dieta, mas não somente da dieta, eu vou chegar nessa parte. Então, o que que é isso? Você, a partir da gordura, né, ela vai sofrer no fígado a beta-oxidação, o que que é? Como se fosse uma desmantelação, ela vai se quebrar em vários pedacinhos que são os corpos cetônicos. E por quê? Porque tem órgãos no nosso corpo que não conseguem usar gordura como fonte de energia, né, alguns conseguem, porque a gente tem gordura, tem o carboidrato, né, a glicose, e tem os corpos cetônicos. Então, a gente tem essa matriz, né, cada órgão vai usar um, vai usar o outro, né, então, pronto. O cérebro, ele não consegue usar gordura, a gordura não chega, ela é muito grande pra barreira cerebral, a gordura não chega, né, então, chegou o açúcar, mas a gordura não, mas os corpos cetônicos chegam. Então, os corpos cetônicos, eles são, eles são partidinhos, né, na verdade, assim, existe uma enxurrada de gordura que chega na mitocôndria, a mitocôndria fica lá sobrecarregada, aquele monte de gordura, num ambiente de baixa insulina, que que a insulina é o hormônio que vai colocar a glicose pra dentro das células, né, não só a glicose, mas a insulina, ela, ela se liga ao receptorzinho da célula, que é uma portinha, e ele coloca lá dentro o aminoácido, que é um pedacinho da proteína, coloca as vitaminas, e também coloca a glicose, né, só que quando você passa a comer menos açúcar, você precisa de menos insulina, aí quando cai bem a sua insulina, e você está no estado que a gente chama de catabólico, que é um estado que você precisa usar os seus recursos como energia, porque você está com pouco açúcar no fígado, né, que é o glicogênio hepático, então está nesse estado catabólico, aí você tem um excesso de gordura que vai ficar enxurrada na corrente sanguínea de gordura, e essa gordura vira corpos cetônicos, que é o famoso estar em cetose. Essa gordura que vira corpos cetônicos, João, se eu estiver falando alguma besteira, aí você me corrige. Imagina, imagina. E complementa. Mas esses corpos cetônicos, eles podem vir tanto da gordura do seu organismo quanto da gordura da dieta. Na verdade, eles vêm um pouco das duas gorduras, né, e depende da finalidade, né, que a criança que é magrinha e está fazendo cetogênica para epilepsia, ela precisa comer a gordura, geralmente, a pessoa, né, uma criança está magra, né, e ela precisa de ter um aporte, então é por isso que uma dieta cetogênica para quem está tratando alguma doença específica, precisa de cetose mais alta, geralmente tem um consumo grande de gordura, né, E essa confusão, aliás, que muita gente que usa para emagrecer, usa, acha que é a mesma estratégia, e não é, a gente tem que fazer esse ajuste da gordura. Mas então, a dieta cetogênica é a dieta que vai contar com corpos cetônicos para te alimentar, né, então você vai estar contando ali com corpos cetônicos, ou da dieta, ou da sua gordura corporal, desde que você esteja no estado metabólico favorável para ter acesso a essa gordura corporal, que isso só acontece quando você está com a insulina baixa, né, por que que essas dietas aí tradicionais, cheias de frequência alimentar, né, de três em três horas, e cheias de carboidrato, né, e de farinha, de bolacha, por que que as pessoas morrem de fome? Porque elas continuam com a insulina ainda um pouco alta, não chega a cair, não cai tanto o glicogênio, que é a nossa reserva de glicose, de açúcar, e ela não tem esse estado metabólico favorável para usar a sua própria gordura corporal, então ela está faminta, não tem gordura corporal, que está trancada lá na célula, né, no antiposto, está trancado lá, e também não tem a gordura da dieta, não tem caloria da dieta, que a pessoa está fazendo dieta de contagem de caloria, de controle de porção, está passando fome, então ela passa fome interna, né, que a gente chama de internal starvation, que ela não tem acesso à gordura dela própria, e ela passa fome que ela não come, então em alguns dias a pessoa abandona a dieta, que é a dieta mais furada que tem, essa dieta de passar fome, né, então a cetogênica é isso, você conta com isso, é um grande aliado, porque os corpos cetônicos, eles ajudam a diminuir a fome, né, os corpos cetônicos, eles comprovavelmente diminuem a grelina, que é um dos hormônios envolvidos que aumentam, que dão fome, né, que é um dos hormônios envolvidos no sistema de fome e saciedade, então os corpos cetônicos diminuem a fome, a gente tem uma série de vantagens que vão diminuir a fome, né, desde esse acesso à sua gordura corporal, né, esse efeito sobre a grelina, a estabilidade da glicose, que geralmente as pessoas, a glicose das pessoas parece assim, uma montanha russa, então sempre que cai a glicose dá fome, então tem uma estabilidade da glicemia, isso também ajuda a tirar a fome, e o mais importante é que a pessoa está constantemente sendo alimentada pela sua gordura corporal, né, aí a pessoa consegue raciocinar, ela consegue pensar que na hora que ela precisa fazer ou preparar a refeição dela ou comprar alguma coisa para a refeição, ela não está hungry, né, hangry que chama, que é a mistura de hungry com angry, né, ou seja, ela não está desesperada de fome, matando o cachorro a grito, ela está lá com fome, mas está bem, ela consegue fazer escolhas mais racionais, quando a gente está desesperado de fome, a gente só quer comer energia, a gente não quer se nutrir, né? Exatamente. Existe um elemento, né, bastante importante, então, assim, aliás, antes de comentar isso, só resumindo tudo, né, porque a Fê, ela deu uma descrição bastante abrangente, ela já pegou um monte de coisas. Ela deu um cenário, né, ela deu um cenário geral, assim, do que que é. Exatamente, só respondendo a pergunta aqui da Catarina, que não conhece a cetogênica, né, esse é um elemento chave, onde a gente consome tão pouco carboidrato, mas tão pouco, que o corpo, ele precisa utilizar a gordura como fonte de energia. Isso, fica sem opção, é isso mesmo. Exatamente, então, e para substituir essa glicose que viria do açúcar, que viria do carboidrato, a gordura, ela é levada até o fígado e daí se produz corpos cetônicos para poder substituir que também pode ser utilizado como uma fonte de energia. O elemento chave para isso tudo, da dieta cetogênica hoje em dia, para o público em geral, é porque é o seguinte, 90% de todas as doenças mazelas que a gente vê por aí, elas estão relacionadas a questões de resistência à insulina, problemas gástricos e problemas intencionais. Inclusive, até questões de autismo relacionadas ao intestino, questões relacionadas à depressão, ansiedade, bipolaridade, transtornos diversos, câncer, problemas de pele, problemas de visão, amputações, doenças cardíacas, todas essas mazelas, esses problemas que a gente vê aí, que são os efeitos que acontecem lá na frente, elas têm uma origem muito comum que é as questões relacionadas ao intestino, à digestão e tudo mais. E não é incomum também estar relacionada à resistência à insulina. A vasta maioria das pessoas hoje em dia, a vasta maioria mesmo, tem algum grau de resistência à insulina. É isso mesmo. E quando se trata, né, de dieta cetogênica, na dieta cetogênica consome-se tão pouco carboidrato, que é o macronutriente que mais estimula as células beta-pancreáticas a produzir esse hormônio tão importante chamado insulina, então os níveis de insulina ficam muito, muito baixos e se controla esse estado de resistência à insulina, né? A resistência à insulina, para quem não sabe, é o precursor da obesidade, da diabetes, da diabetes tipo 2, da síndrome metabólica, mais uma série de outros problemas, inclusive problemas relacionados exclusivamente à saúde da mulher, por exemplo, síndrome do ovário policístico tem relação com resistência à insulina. Então, se for para simplificar tudo, esse é o elemento chave no que diz respeito à dieta cetogênica ser adotada por uma grande massa, né? Porque, Fê, aí eu gostaria que você comentasse nesse sentido. Normalmente, principalmente nutricionistas tradicionais e entusiastas defensores dos carboidratos e dos açúcares falam que quem faz cetogênica ou que defende uma dieta cetogênica demoniza o carboidrato, mas não é bem assim. Não. Quando acontece, é muito diferente. Por exemplo, hoje eu falei com uma seguidora respondendo uma dúvida e ela perguntou assim, tipo, pode comer batata? Olha a pergunta dela, é uma pergunta boa, é um problema no seu, a gente pode comer batata? É, é porque a gente tá careca de saber que não, é... Né? Então, aí o que eu falei pra ela? Olha, vamos por o seguinte, a gente tem uma pessoa que está na sua plenitude da saúde. Ela está com uma saúde redonda, maravilhosa, intestino funcionando, não tem resistência à insulina, não tem nada disso, não tem problema nenhum ela comer uma batata. Claro, é lógico. Ela comer uma batata e assar. Mas a gente vive num mundo que não é assim. Então, a pessoa olha pro carboidrato e fala assim, não, eu não posso demonizar uma batata doce porque batata doce é um alimento muito bom e é de fato. Mas quando a gente pega ele e introduz na alimentação de uma pessoa doente, é outra coisa, é outra história. Exatamente. Comenta disso um pouco pra mim que eu gostaria muito de ouvir o seu ponto de vista. É assim, gente, o que aconteceu, o que acontece hoje no mundo é que a alimentação das pessoas, da maior parte das pessoas tem tanto carboidrato e as pessoas estão comendo tanta porcaria, óleo vegetal, fora a química, né, de herbicidas que tem, fiz uma série sobre glifosato aí, eu fiquei chocada de ver o que o glifosato faz com a microbiota, é um negócio assustador. Então, óleo vegetal, esses venenos aí, tipo glifosato, esses herbicidas, o fato da gente consumir esse tanto de farinha refinada, né, essa mudança que teve nas diretrizes nutricionais na década de 70 pra 80, que mandou as pessoas comerem 6 a 11 porções de carboidratos, isso é impossível você fazer se você não comer o industrializado, isso é a mesma coisa que você mandar as pessoas comerem refinados da indústria. Foi isso que aconteceu na década de 70. Gente, coma comida da indústria, porque é impossível você conseguir, gente, comer a quantidade que foi definida nas diretrizes nutricionais, que pautou o mundo inteiro, se você não se entupir de farinha refinada. Então, a gente tá há décadas comendo farinha refinada, achando que, ah, porque é integral, tá tudo bem, mas é farinha refinada, é porcaria do mesmo jeito, que é uma coisa que destrói o intestino, a gente fez até uma live muito boa com a Dra. Gabriela, sobre a questão do glúten, ainda tem esse elemento a mais, então são farinhas nocivas pra saúde, é um excesso de amido, amido é glicose, gente, a gente tá comendo um absurdo, um abuso, a gente tá abusando, vem abusando o carboidrato, há décadas. Então, eu vejo assim, quem é uma tela em branco, quem é uma tela em branco, come limpo, desde a primeira, por isso que eu falo tanto sobre alimentação infantil, a minha filha tem 15 anos, ela come batata, ela come arroz, sabe? Mas ela é um palito e ela quase não come nada industrializado, quase, é raríssimo ela come industrializado, ela não abusa, mesmo os carboidratos que são mais naturais, ela não abusa, ela prioriza gorduras e proteínas, ela adora carne, adora ovos, mas ela pode comer a batata porque a minha filha é uma página em branco. Agora, as pessoas estão com 40, 50 anos abusando do carboidrato e dos químicos e dos, desses industrializados, artificiais, há décadas. Então, meu amigo, desculpa, mas depois que você destruiu a tua saúde, a batata vai te fazer mal. Porque o ambiente metabólico que você precisa construir para você, que você destruiu há 30 anos que você vem destruindo, esse metabolismo que você tem que reconstruir, você vai ter que penar muito, sabe? É igual uma pessoa que vai ter que fazer uma casa do zero, ela vai ter que cavar lá para fazer a fundação da casa dela, ela não tem nada, né? Então, é muito diferente, tem que correr atrás do prejuízo, a batata vai elevar a sua glicemia, vai elevar a sua insulina. E você está com a insulina já no tablo, já está 15, você não consegue emagrecer porque a sua insulina está alta e porque você se alimenta priorizando alimentos que aumentam a fome, né? Porque o carboidrato refinado aumenta a vontade de comer, então você vai ter que pegar pesado mesmo, não dá para ficar comendo batata. Aliás, quando você não come batata, dentro desse ambiente metabólico aí, doente, a vida fica mais fácil quando você tira batata. Porque se você coloca batata, você está muito sensível à fome, a sua fome explode, né? Você fica com fome, você fica com craving, com fissura por comer mais carboidrato, mais energia. Quando você é jovem, isso não é assim. É mais fácil, você consegue fazer escolhas melhores e você não está com o metabolismo destruído. Então, tudo depende do seu ponto de partida, onde você está nesse momento para saber se você pode comer batata ou não. Eu, hoje em dia, de vez em quando, eu como, ontem eu comi batata, mas eu não como batata todo dia, eu já fui pré-diabética. Eu não posso, agora eu estou bem, vou todo dia, pois é, vou todo dia comer batata. Não! Eu quero ficar bem como eu estou, mas a minha filha pode comer todo dia, ela come o arroz, ela come batata, tem dia que eu faço abóbora, tem dia que ela come coisa cetogênica mesmo, macarrão lá com abobrinha e tal. Mas ela come, eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em ela não comer os venenos, óleo vegetal, fritura no óleo vegetal, a gente quase não come na rua, farinha de trigo, eu tento minimizar o máximo, estou procurando uma padaria que embraga uma padaria com pão sem glúten, então a gente tenta minimizar os estragos, mas carboidrato não é veneno para ela, para mim é, se eu ficar comendo demais, é. Exatamente, então pessoal, não existe demonização nenhuma de carboidrato nenhum, existem muitos carboidratos sim, na natureza, mas foi como a Fê falou, depende do seu ponto de partida, por exemplo, eu tinha que cortar na minha própria dieta pessoal, eu tinha 90 quilos, eu era obeso, eu perdi 20 quilos, eu era pré-diabético, eu tinha depressão, eu não podia mais comer porque eu não vim do zero, a minha alimentação era ruim, os meus hábitos eram ruins, eu tive que mudar, eu tive que fazer esse trânsito, e essa é a mesma realidade de muitas pessoas, né, hoje em dia, quando a pessoa fala assim, a gente, às vezes fala para um paciente, para um mentorado, assim, olha, a gente, você não deve comer batata, aí a pessoa fala, mas fulano de tal, falou que batata é muito bom, que o alimento é muito bom, mas é bom em que contexto? É bom para quem, né, gente? Para quem tem resistência à insulina? Não, não é nem o que. Essa que é a questão. Pois é. E assim, depois, é interessante você viver isso na pele, né, porque eu acho que falta nesse mundo desses nutres aí mais tradicionais, que a gente chama aqui, carinhosamente, de creme cracker, né, a gente chama de nutres, nutres creme cracker, nossa senhora, a gente fala isso, por quê? Porque falta um pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro, por que que acontece, gente? Muita gente jovem, sai jovem, das faculdades, aprende aquele conteúdo lá, tradicional, que enche as pessoas de carboidrato, que não tem essa abordagem, que a gente tem, e elas não entendem, elas não viveram isso na pele, para piorar, tem uma coisa que é um agravante, muito sério, que tem a ver com as diretrizes da alimentação, que são as diretrizes da diabetes, porque o problema é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, gente, resistência, hiperinsulinemia, resistência à insulina, né, essas disfunções mitocondriais, né, a pré-diabetes, diabetes, é tudo uma coisa só, então é como se fosse tudo o espectro só, igual o espectro autista, né, tem várias gradações, então, o que acontece, a diretriz para diagnóstico de diabetes, tá errada, ela é considerada a glicemia, quando a pessoa já está diabética, né, e na verdade a gente sabe, né, tem aquele livro do Joseph Kraft, Kraft, que é muito bom, que mostra isso, que quase metade das pessoas que foram feitas no teste lá, no estudo dele, estavam diabéticas e nem sabiam, porque a diabetes é uma doença do excesso de insulina, que não tem mais eficiência, que perdeu eficiência de tão exagerado, que foi secretado a vida inteira, que é judiar desse pâncreas, né, então, é, e esse entendimento que não existe na medicina, atrapalha o entendimento da nutrição, porque quando você entende que você, que está aí, gordinho, com sobrepeso, não tem dificuldade, está com dificuldade de emagrecer, mesmo que está passando fome, se mata para treinar, está com dificuldade de emagrecer, o que acontece, isso é a diabetes, só que é uma diabetes lá no começo, porque você está com, os teus hormônios estão desregulados, insulina alta, resistência à leptina, resistência à insulina, é uma desregulação completa, agora, se você, se a área da saúde, não entende que isso, que a pessoa está em diabetes, ela vai dar pão para essa pessoa comer com doce de leite, manda ela contar caloria, mas o problema dessa pessoa, não é calórico, é hormonal, é mitocondrial, é disfuncional, então, como o mundo da medicina não evoluiu, eles estão até hoje esperando a pessoa ficar diabética, para começar a dar um remédio para ela, porque eles não conhecem a low carb, enquanto a medicina vê a doença desse jeito, a obesidade, o sobrepeso, isso é diabetes lá no começo, que é a disfunção hormonal, do mau metabolismo do carboidrato, então, é uma pena, é por isso que essas pessoas têm dificuldade de entender, que se você não ajustar, não entregar para o organismo, é como se você, o que o doutor Soto fala da intolerância, a pessoa é intolerante ao camarão, você fica lá, não, pode comer o camarão, está aqui um remedinho, para você comer, tomar quando você tiver a cara toda lá, fechar a glote, você toma o remedinho para alergia ao camarão, né? É, tudo bem, é, está tudo bem, você falou uma coisa interessante, com relação à medicina, que, o que acontece? Olha, de verdade, quando a gente assiste a um seminário, ou a um congresso de medicina, eu já assisti alguns, e o que se fala em 99% do tempo é, ou é cirurgia, ou é medicamento, medicamento, é o que se fala em congresso, os seminários médicos, assim, o maior profundo respeito a todos os médicos desse planeta, eu venho de uma família de médicos, eu entendo muito bem o que eles passam, mas médico, numa definição muito simplista, médico cuida de doença, e ele é treinado para isso, tá? Não é culpa dele, não, o médico, ele é treinado para isso. Faculdade é assim, é o conteúdo programático da faculdade e dos congressos. Isso, é isso mesmo, se você for olhar, ele passa uma infinidade de tempo na faculdade estudando doenças, mazelas, etc. Depois ele vai fazer residência, ele vai começar a trabalhar no hospital onde tem um monte de gente doente chegando o tempo inteiro, e ele precisa tratar aquelas pessoas de imediato, e não adianta, não adianta o paciente chegar para ele e com dor, alguma coisa assim, e mandar ir comer abacate, você não tem como. É, pois é, ele tem que resolver o problema do paciente. Na hora, é uma coisa aguda, não é pontual. Exatamente. Então, o médico, ele resolve o problema quando já encrencou, já deu B.O., o gato já subiu no telhado. Já subiu no telhado, do ponto de vista da prevenção, não tem outra forma de fazer, a não ser através do estilo de vida, através da alimentação. Não tem outra forma, não tem saída, não existe remédio que substituiu. Não, não existe. E, assim, o que eu acho que a gente é que tem que correr atrás mesmo, a gente que fala população, né, a gente que é usuário do sistema de saúde. Porque, o que acontece, gente, esses eventos de simpósios para médicos, quem patrocina são as farmacêuticas. E quem vai escolher os palestrantes, olha só, gente, presta atenção nisso, quem escolhe quem vai dar palestra são as farmacêuticas. Então, eles querem vender remédios, gente, eles não querem a saúde das pessoas. O que a gente está falando aqui é para você trocar o arroz e o feijão pela vagem, né, que em Portugal é o feijão verde. A gente não... Só para você escolher direito no sacolão, lá no mercado, não tem medicamento envolvido. Tem, no máximo, alguma suplementação de vitaminas, sais minerais, mas não tem remédio, gente. Não tem nada complicado, é só você mudar o estilo de vida, né. A comida é o elemento epigenético mais relevante que existe, ou seja, o que a gente come tem o poder de ligar e desligar genes, né. A gente pode ficar doente ou deixar de ficar doente a partir de escolhas alimentares. A maior comunicação que existe do meio externo para o interno, depois da respiração, é a comida. Exatamente. Então, é a nossa oportunidade de interferir nessa resposta genética. E isso me deu até uma... Me levou até um gancho que é interessante, voltando à questão do porquê da dieta cetogênica, né. A gente poderia enumerar vários porquês e várias coisas aqui, né, mas existe um outro ponto bastante interessante que é que, para mim, foi um divisor de águas na minha experiência pessoal, que foi a flexibilidade metabólica. Ah, isso é maravilhoso. maravilhoso. E o que é isso, né? Eu vou passar a palavra para a Fê para ela poder explicar melhor para vocês, mas, basicamente, a gente, quando a gente só sabe rodar em cima de um combustível só, que é açúcar, a gente se adapta àquilo. Mas quando a gente adota uma dieta, uma dieta decente, né, uma dieta saudável, de fato, como a cetogênica, a gente consegue utilizar dois tipos de combustível de forma muito cheia. É fantástico, gente. Conta pra gente, Fê. O negócio é o seguinte, gente, é por isso que eu falo que a gente foi enganado. No dia que eu entendi isso, meu cérebro explodiu. Porque o negócio é o seguinte, nós somos seres cetogênicos. Presta atenção, a gente foi cunhado por quase 3 milhões de anos comendo bicho e planta. A planta que tinha na época, gente, não era essa batata docinha que você cozinha e parece um açúcar, não. Essa banana que parece uma sobremesa, não. A fruta que existia era cheia de semente, era casca, semente, tinha um pedacinho lá do negócio lá que nem doce era, era azedo. Então, a planta que tinha disposição pra gente era de baixíssimo carboidrato. O resto era produtos animais. E a nossa fonte de energia não era o carboidrato. Porque ele era, a gente chama de fallback food, survival foods, era um alimento step, né? Era ali quando não tinha carne ali. Você vira com esse mato aí. Você vira com esse negócio aí que você achou, que você colheu aí que vai ter que ser isso porque hoje não consegui caçar nada. Ah, então tá. Então vamos comer aqui esse espinafre aqui, né? Também tristinho, né? E comi o espinafre tristinho. Então, esse foi o homem paleolítico. Agora, então, o homem sempre contou com gordura ou da dieta dos animais, as caças gigantes que eles caçavam elefantes e grandes animais, procuravam os que tinham mais gordura, né? Ele era um fat hunter, um caçador de gordura. Ou ele se virava com aquela gordura ou ele usava nos dias que ele não comia a sua gordura corporal em forma ou de gordura ou em forma de corpos cetônicos. A mulher grávida ela tá em cetose. O nenê vive em cetose, gente. Quando o nenê não faz gliconeogênese. Quando ele tá lá na hora que ele tá sem mamar, ele num minutinho sobe a cetose do nenê. Sobe muito e rápido. Então, isso é o normal. O que aconteceu com o mundo industrializado destruiu a nossa habilidade de ter flexibilidade metabólica que é você contar com gordura, com corpos cetônicos, com seus recursos de energia. Nosso organismo ele é uma usina. É pra quando você ficar sem comer, você produzir a sua energia ali até você achar comida. Não existe esse negócio de você depender de uma comida que você comprou no mercado toda hora, seis vezes por dia. O nosso pâncreas secreta insulina duas vezes por dia. É o natural do ser humano secretar insulina, o adequado, né? Que secreta. O adequado secretar duas vezes por dia. Então, a gente nasceu pra isso, esse é o ser humano. Gente, atenção, o ser humano é assim, ele deixou de ser assim. Quando o ser humano deixa de conseguir ter acesso a esse combustível que são acetonas, ele fica faminto. Por que que as pessoas estão famintas? Por que as pessoas estão dependendo o tempo todo de comer? A pessoa acaba de almoçar, vai no cinema e come pipoca. Gente, se eu acabar de almoçar e eu for no cinema três horas depois eu não consigo olhar pra pipoca. Até porque eu não ia comer pipoca, mas se fosse um torrezo, vamos lá, vai, porção de torrezo. Eu não consigo comer quatro horas depois que eu almocei. Antes, eu passava uma hora e meia e estava lá mordendo um biscoito doce, gente, antes de fazer cetogênica. Porque eu não tinha acesso a... Gente, a humanidade está resistente à insulina. A humanidade está com um metabolismo do carboidrato defeituoso por uma destruição completa e absoluta da dieta. Então, quando você não tem mais uma sinalização eficiente da insulina, os nutrientes não chegam na sua célula. Então, quando perguntam assim, ah, mas na cetogênica a gente consegue fazer hipertrofia se eu treinar? A pergunta não é essa. A pergunta é assim, ah, mas você consegue fazer hipertrofia caramelizado desse jeito que você está? Porque as pessoas estão indo treinar caramelizadas, gente. É isso aí. É isso aí. A pergunta é outra. você não consegue fazer hipertrofia caramelizado comendo de três em três horas que um monte de farinha que você come. É o contrário. A gente faz hipertrofia é quando a gente faz uma estratégia desinflamada que a insulina era extremamente eficiente. Aí você come dois ovinhos quando você acaba de treinar, puf, a sua insulina já pega aquilo e já vai te ajudar a produzir músculo. Mas as pessoas estão estragadas. Elas estragaram o metabolismo delas, perderam a flexibilidade metabólica, estão famintas, não conseguem hipertrofiar. Aqui chama de ginásio. Vão no ginásio, fica lá, eu vejo lá o pessoal e dá vontade de chegar num por um, gente. Deixa eu te falar, não adianta você ficar aqui treinando se você ficar comendo carboidrato. Estou vendo que você está entupido de carboidrato. Para de comer açúcar que você vai conseguir ganhar massa magra. Ao contrário, quando você tira o açúcar que vem a massa magra, gente. Exatamente. Exatamente isso. E é engraçado que uma vez eu assisti um documentário que era sobre bodybuilding, sobre fisiculturismo e o título do documentário era assim, será que a insulina está destruindo o bodybuilding? Está destruindo o fisiculturismo? Por quê? Eles estavam artificialmente muito fortes, mas com uma barriga inchada, um intestino inflado, inflamado de um jeito, porque era de uma forma muito artificial o que eles estavam fazendo. e o que eles injetavam estimulava bastante a insulina. Então é interessante. Eu queria voltar num ponto da flexibilidade metabólica porque eu queria dar um recado para todo mundo, já que é uma live para iniciantes, que é o seguinte. Normalmente, quando uma pessoa inicia uma dieta de super baixo carboidrato e começa a sua jornada comendo proteínas e gorduras boas, acontece um episódio chamado de gripe cetogênica ou keto flu. Eu ainda não sei falar isso em português, mas é como se fosse uma gripe cetogênica e depois que alguns desses sintomas, eles acontecem, por exemplo, fadiga ou alguma vertigem, alguma coisa assim. Por quê? O corpo, depois que aquela pessoa nasceu, desmamou, ela entrou numa alimentação muito ruim a vida toda, o corpo só sabe rodar em cima de carboidrato, de açúcar e claro, na hora que ela vai começar a querer queimar gordura, ela não sabe fazer isso a vida toda. Ela passou a vida toda sem saber queimar, só sabendo guardar. É isso mesmo. Então, esse trânsito, ele é um pouco sofrido para algumas pessoas alguns dias. Eu sofri uma keto flu, uma gripe cetogênica fortíssima, né? Eu passei por isso um par de dias, eu fiquei bastante abalado mesmo e isso me deu até um outro alerta de que eu estava também deficiente de uma série de nutrientes. Eu estava me alimentando, mas eu não estava me nutrindo. Nutrindo. Diferentes, completamente diferentes. Essa gripe cetogênica, ela na verdade é, você tem essa questão do glicogênio, né? Que é isso, porque como a gente baixa muito o carboidrato da dieta e a gente começa a usar as reservas de glicose, né? Que são glicogênio hepático e muscular. Então, quando você perde glicogênio, A cada molécula de glicose tem duas de água, você perde aquele monte de água, né? Então, é aquele dia, a pessoa faz um monte de xixi, Fernanda, não aguento mais fazer xixi, eu fico fazendo xixi o dia inteiro. E é uma sede que você bebe água, bebe água, bebe água aí, faz xixi, 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 então você perde muitos sais minerais, né? E perder sal mineral para o organismo é uma coisa muito cara, é muito importante para o organismo ter um nível adequado de sódio, de potássio, né? O próprio magnésio, as pessoas já vêm desnutridas, com, vamos dizer, o magnésio depletado, né? O consumo de farinha e açúcar acaba com o teu estoque de magnésio. Então, a pessoa vem num estado, assim, muito ruim de saúde, aí quando entra, perde esses eletrólitos, ela fica muito mal, então é por isso que até tem a receitinha na minha página do Ketorade, né? Que é uma receita do Dr. Canberry, é sal rosa, sal light, sal light é por causa do potássio, né? Eles trocam uma parte do sódio e muda para potássio. É uma forma de você suplementar potássio a baixíssimo custo. Então, tem um sal rosa, pode ser qualquer sal integral, sal de verdade, um bom sal, um pouquinho de sal light, aí tem lá vinagre de maçã, um pouquinho de limão, água, ainda fala que se precisar abrir uma cápsula de magnésio, né? Então, isso é um repositor de eletrólitos, e olha, isso aí, por exemplo, mesmo que já é aceto-adaptado, que está já há anos na dieta, que a gente tem sempre uma tendência a excretar, né? Bastante sódio, é por isso que trata hipertensão, porque a gente secreta, a gente não retém esses minerais, esses eletrólitos, eles são sempre excretados. Então, quando você vai correr, vai no dia do sol, você perde muito suor, por exemplo, sua muito, chega em casa, toma um ketorei, aquilo cai super bem, é muito, muito bom, você sente a vida voltando, sabe? É maravilhoso. Então, é simples, eu tive uma gripe cetogênica de uma tarde só, na época eu não sabia o que era, eu tive uma enxaqueca horrível, assim, uma enxaqueca histórica, e um sono, que eu só conseguia deitar. Nossa, porque eu não sou de ter muita dor de cabeça, não, mas muito forte mesmo, eu fiquei deitada, assim, umas duas horas, aí eu acordei, fui jantar e passou, não tive nunca mais nada, mas é que eu acho que eu fazia muita atividade física, eu faço atividade física há quase 30 anos, eu acho que isso me salvou, sabia? Minha atividade física, eu acho que eu só não fiquei diabética por causa da minha atividade física. É, que bom, né, que a atividade física ela tem vários benefícios, né, embora não sejam pré-requisitos para emagrecer, você não fazia para emagrecer, né? Não, tanto que eu engordei, engordei 20 quilos fazendo musculação 3, 4 vezes por semana. Não, gente, nenhuma, nenhuma, você pode ficar treinando, olha, quantos maratonistas gordinhos você vê? Você pode treinar todo dia, duas horas por dia, se você comer errado, você não vai emagrecer. A atividade física só faz um efeito, assim, você consegue perceber, ela é muito sutil, ela faz uma certa diferença quando você come de forma otimizada. Aí você vai fazer aquela atividade física, vai dar aquela secadinha, uma coisa assim, é um ajuste fino. É aquele ajuste fino de massa magra, de secadinha e tal. Se você faz uma coisa assim, numa dieta cheia de carboidrato, não vai fazer nem cócega, né, o John. Exatamente. O Gil Luiz aqui está fazendo uma pergunta bastante interessante, que é o gel de carboidrato para corredores. Você que tem experiência, Fê, o que você acha? Olha, o negócio é o seguinte, o gel de carboidrato, bom, primeiro a sua favor do atleta, pode ser mesmo amador, fazer a certa adaptação. Ainda mais se a pessoa for amadora, não for profissional, não tem patrocinador na cola. Faz a certa adaptação, faz a cetogênica, se precisar diminuir, pera um pouquinho, Zara, para de raspar, desculpa, minha cachorra começa a cavar aqui o sofá, não pode cavar o sofá. Não, desculpa. Então, fazer a certa adaptação com uma cetogênica bem feitinha, não precisa pôr carboidrato, vai dar corridinha, diminui um pouco o volume, vai aumentando o volume do treino aos poucos, você não tem ninguém pagando suas contas, você não tem mic lá te exigindo performance, vai tranquilo. Aí o que acontece? Vamos supor que um dia você queira participar de uma prova, ah, vai ter uma prova de 10k, ah, eu quero, eu estou super bem e tal, eu quero tentar uma posição legal nessa prova e tal. Aí nesse dia, você não precisa fazer uso de gel de carboidrato, né? Você pode comer assim, meia banana, sabe aquele carb load que o atleta faz? Noite de massas, na noite anterior, aí enche a barriga de cereal antes de correr, depois tem diarreia, Perfeito de cereal lá, dá ruim. Esse monte de carboidrato que a pessoa precisava comer, é porque ela está diabética, é diabete lá 20 anos antes de ela ficar de fato diabética, é resistência à insulina, é porque não tem eficiência do uso do carboidrato. Quando a pessoa está sete adaptada, ela come lá meia bananinha, aquele negócio lá, é igual você tomar lá o seu gel de carboidrato, aí deixa o gel lá de carboidrato, o pessoal que depende disso, né? Agora, se você vai fazer uma prova de endurance mais longa, uma maratona, né? mesmo assim, se você fizer uma boa sete adaptação, você não precisa usar gel de carboidrato, gente. O gel de carboidrato é só, ou alguma coisa de carboidrato, é só para um atleta que está sendo adaptado para ele ajudar um pouquinho na performance dele, para ele conseguir melhorar um pouquinho a explosão, é muito sutil. Isso é só para quem é atleta de altíssimo performance, e mesmo tem uns que são atletas de alta performance, que não usam gel de carboidrato, né? Exatamente. É interessante isso que você comentou, porque dá a oportunidade de falar uma coisa. Não confunda, às vezes, a alimentação de atletas de altíssima performance para atletas amadores ou esportistas ocasionais, pessoas que fazem exercício ou competem de vez em quando, porque atletas olímpicos, atletas de altíssima performance ou bodybuilders ou qualquer coisa, ou corredores de altíssima performance, eles não têm uma alimentação humana padrão normal. Não é, porque eles têm que estar na média dos humanos e nem saudável. Muitas vezes, a maioria das vezes, o tradicional não é saudável, porque eles comem uma quantidade absurda de carboidrato, farinha, não é batata. Aí eles têm, assim que eles terminam a carreira deles, eles terminam a carreira e ficam diabéticos e com sobrepeso se engordam muito rápido depois, né? Porque eles não fazem uma mudança alimentar. É, exatamente. Então, não confunda. Às vezes, a gente é muito tomado por ver propaganda na TV de uma pessoa de um atleta de altíssima performance oferecendo um produto e aí a gente associa. Eu quero ficar igual a ele, então eu vou comprar aquele produto. Não, exatamente. Tudo que a indústria quer. A Fê está lembrando a comida aqui, a comida do bem, está lembrando uma coisa importante, que para quem vai correr fazendo cetogênica, tem que tomar sal, viu gente? Se a pessoa, vamos por, vai correr em jejum, que é uma coisa muito boa correr em jejum, né? Tem que tomar eletrólito antes, não é pouco não, é individual, você que vai ter que ver a sua quantidade, mas não é uma pitadinha. Você vai correr lá, debaixo do sol, lá a 10 quilômetros, você não pode pôr uma pitadinha de sal na água, você tem que colocar uma colher de chá lá, pelo menos isso, né? É isso, tem que ter cuidado mesmo. Isso é muito interessante, né, Fê? Porque quando a gente começa a emagrecer, entra numa dieta cetogênica e tudo mais, a gente deixa de reter líquidos, né? E o nosso sistema linfático funciona melhor e tudo mais. Muito melhor. Porque uma curiosidade é que o nosso corpo guarda calorias em forma de triglicerídeos para um uso futuro, mas o corpo, ele não retém líquidos que ele não precisa naquele exato momento. Então, se ele não precisa mais de toda aquela reserva, de processar todo aquele açúcar, o corpo simplesmente joga os fluidos fora. Libera. libera aquilo tudo, mas isso não vem sem um custo. Vai sódio, vai... Exatamente, vai embora. Você perde eletrófone. É. A dieta é muito diurética, né? Isso, exatamente. Inclusive, uma coisa que eu sempre pensei, que as pessoas sempre condenam, que é o pobre do sal, mas, na verdade, o vilão era o açúcar, né? É o pó branco. É outro pó branco, né? É outro pó branco. Exatamente. É porque o sal, assim, o problema não é o sal, é a retenção de sal causada pelo abuso do carboidrato. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que eu tenho um posto, não sei onde eu coloquei, que, assim, não culpe o sal pelo... Que o açúcar fez. cruz do açúcar. Cruz do açúcar, exatamente. Ai, gente, olha isso mesmo. Essa guerra do açúcar com o sal, do açúcar com a gordura, isso existe, gente, a nível de indústria mesmo. Você tem grandes indústrias, você tem grandes associações que representam as indústrias da sua classe e que estão brigando desde a década de 50, gente. Vocês não têm ideia, não. Então, a associação de açúcar americana, né, ela está atrás, por trás de vários, vários, não só estudos científicos aí, mas como maracutaias e jogo de influências, dava pra fazer aquelas séries da Netflix, assim, sabe, com várias temporadas contando esses bastidores aí. É uma guerra. E se você for no PubMed, né, fazer uma busca de pesquisa de estudo científico, você vai perceber isso no campo científico. Então, você tem estudos que condenam açúcar pela doença cardiovascular e você tem estudos que condenam gordura por doença cardiovascular. Só que só a pessoa que vai ter essa leitura do todo e vai conseguir entender os meandros do estudo científico, saber qual que é bem feito, o desenho do estudo, o que é estudo sério e do que que não é. Então, essa briga, ela usa, né, a indústria usa a ciência como grande palco e a imprensa repercute isso como se fossem frutos da ciência, como se a ciência fosse uma só. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, John? Exatamente. Exatamente. Inclusive, foi a própria ciência lá atrás que disse que as gorduras faziam mal e que tinha que comer mais açúcar e mais trigo e depois que essas coisas foram sendo evoluídas. Eu acho que a grande beleza hoje em dia da internet e da voz que a gente tem aqui é que a gente agora pode replicar essas coisas e fazer questionamentos que antes estavam muito monopolizadas em alguns canais, né? monopolizados com algumas revistas. A revista Time, né, colocou a foto do nosso aqui estampada. Nossa, a Time foi uma vergonha, gente. Nossa. Gente, a Time tem assim, as capas da Time tem uma que é assim, manteiga, tipo, manteiga não pode, vilão, o ovo, vilão, aí depois tem a manteiga assim, manteiga é mais saudável, pode comer manteiga. Nossa. A Zuleide está fazendo uma pergunta aqui que eu achei muito interessante que eu acho que vale, cabe a gente responder para ela. Como fica o intestino na dieta cetogênica? Ora, o intestino fica que é uma maravilha, não é, Fê? Conta aí para a gente. É, mas aí, mas no começo, ainda mais mulher que tem muito problema hormonal, o intestino dá uma trancada no começo. Por quê? Por causa dessa desidratação. Como a gente perde água, perde eletrólito, essa falta de eletrólito, falta de sódio, de potássio, de magnésio que você perdeu e não repôs. Por isso que é fundamental repôs. tranca o intestino. Então, gente, intestino preso na cetogênica é falta de eletrólito e às vezes a pessoa também não está bebendo água, né? A gordura da dieta também é importante, mas geralmente as pessoas comem gordura na dieta. Aliás, o problema é que às vezes elas comem demais, né? Às vezes tem que antes cuidar. Mas é o que falta geralmente é eletrólito e água. Depois que você ajustar eletrólito e água, o intestino, gente, funciona. Depois que você tira grão da sua vida, cereais, é uma maravilha. tira açúcar, né? Então, é fantástico, é perfeito. Mesmo na dieta carnívora que não tem fibra, o intestino funciona melhor ainda. É uma coisa impressionante como que a carnívora é fantástica para o intestino. Na verdade, essa história que as fibras são boas, apesar que na cetogênica tem muita fibra, mas essa coisa de acreditar as fibras, né? A melhoria do intestino, a saúde intestinal, isso é extremamente controverso. e na verdade eu sou apologista de que não é a fibra que faz o fluxo intestinal, é água, sal e gordura. Sal, leia-se, sais minerais, né? Se ajustando isso, pronto. Além disso, quando a gente come, por exemplo, uma dieta cetogênica bem feita, né? Que é a base de carne, né? Então, a gente vai comer muito menos fibras vegetais. Então, do ponto de vista da taxa de transformação, a gente vai formar menos bolo fecal. Isso! O conteúdo da carne, ele é muito mais transformável em coisas aproveitáveis do que aquele monte de fibra do trigo, daquela porcaria que forma um monte de bolo fecal. De bolo fecal. Você acha que o intestino está funcionando bem? Sim, ele está colocando para fora, mas... É, está expurgando. A base cetogênica começa a reter um pouco é por conta disso. A taxa de transformação de uma carne é muito mais alta do que de um pão. É totalmente diferente, é. Então, isso você percebe, isso fica mais evidente ainda em quem faz carnívora. Porque o bolo fecal de quem faz carnívora, gente, ele é muito menor. Ao contrário do que dizem, né, que carne é podreza, estômago, essas coisas que a gente escuta falar em Zambuçu. É o contrário. A carne é... Gente, gente, tem... Eu fiz uma live com um cara que fez um estudo, que é uma... Ele fez uma meta-análise com... com vários estudos, páginas e páginas de referência da meta-análise deles sobre a era paleolítica. O homem, ele é um homem carnívoro, o ser humano, gente, 70% ou ao menos das calorias que o homem comia na era paleolítica eram provenientes de produtos animais. Então, não tem nada de anormal você focar em produtos animais ou você quiser comer só produtos animais, claro, tem que fazer bem feito, né? Enfim, tem que fazer exame de sangue, tem que ir acompanhando se não está faltando nutriente, mas isso é para todo mundo em geral. Mas é... O nosso intestino foi feito para isso. Nosso intestino não precisa de grão integral, gente. Grão integral surgiu há nem 10 mil anos atrás. Como é que o ser humano ia no banheiro antes, então, de ter grão integral, né? Não ia, esperando chegar a revolução agrícola. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver, pá, 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 como fica o intestino. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui, tá? Como começar na dieta cetogênica? Pois é, como começar? Essa é uma pergunta interessante. Vamos fazer um resumão. Como a dieta cetogênica, ela tem o predomínio das gorduras, né? E uma quantidade razoável de proteínas e quase nada de carboidratos, então, de cara, a gente já pode, assim, para simplificar muito a coisa, primeiro que você vai fazer as suas compras no hortifruti e no açougue, que são os dois lugares. É, gente, não é farinha de amêndoa, não. É, o pessoal acha que, ah, low carb é muito caro porque é farinha de amêndoa, manteiga de amêndoa, não sei o que, não é isso não, gente. Exatamente, não é bem isso. E desse grupo, você vai remover tudo aquilo que for alto em carboidratos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico. Então, leia-se raízes, grãos e frutas, né? Então, essa galera toda, todo esse grupo, ele é removido. Algumas frutas entram, com algumas exceções, mas aí... Pouco açúcar, né? É, mas aí eu teria que passar uma seleção de alimentos total. Para isso que, né, a gente deve procurar a Fer para poder ajudar. E o John, procurar a Fer e o John. Exatamente. Mas, basicamente, é concentrar a sua alimentação no açougue, no hortifrute, carnes de qualquer tipo. Não precisa ter medo de carnes gordas, pode ser uma costela, pode ser... Não tem problema, tá tudo bem, comer com alguma gordura, claro, mas agirar, né? Mas eu acho que as pessoas exageram não é na gordura da carne. Eu não vejo um exagero em gordura da carne. Eu vejo exagero que a pessoa come a gordura da carne, depois ela come lá uma sobremesinha com nata, ou ela enfia nata, creme de leite, enfia creme de leite em tudo, queijo de manhã, nata no almoço, iogurte no lanche, e de noite é queijo de novo. Pois é. Essa gordura que é uma gordura do laticínio e da leaginose, só que tem que ter cuidado para não exagerar. A carne, eu não acho muito que não tem problema não. Só se precisar às vezes ajustar alguma coisa, né? Exatamente. Bom, tem gente pergunta aqui. E o leite? Eu tenho uma opinião muito particular do leite, mas eu gostaria de ouvir a Fê primeiro. O que você acha do leite, Fê? Olha, gente, eu acho do leite o seguinte, para low carb, deixa eu só colocar um coraçãozinho aqui para a Tereza, que é minha cliente aqui, querida. Para low carb, o leite tem muito açúcar, né? Vamos fazer isso friamente. O leite tem muito açúcar, é a mesma história da batata, né? A minha filha pode tomar leite porque tem lactose, mas eu tenho que segurar porque eu já tive pré-diabetes, né? Então, qual que é o seu ponto de partida, qual que é a sua situação metabólica. Mas, em termos de alimento, se a gente tivesse condição, tendo saúde, de tomar leite cru, né? Que seria o leite com as enzimas, as bactérias, que ajudam a fazer a digestão do leite, porque o leite tem a digestão difícil, né? Seria o ideal, o meu sonho, aliás, hoje em dia, que hoje eu posso tomar um leite. Era poder tomar um leite cru, sabe? Bons tempos, como no Brasil, há anos atrás, a gente tinha acesso à fazenda, que tinha leite cru, ganhava do vizinho, de algum amigo que vinha da fazenda, aquele leite cheio de espuma, maravilhoso, gordo, né? E tal. É um sonho, mas aqui em Portugal é proibido leite cru. Leite tem que ser pasteurizado, aí quando ele é pasteurizado, ele perde, né? As bactérias, perde as enzimas, aí ele fica indigesto e tal. Então não é um alimento, assim, que a gente, que seja relevante, né? Por causa disso, mas se não fosse isso pra uma pessoa saudável, é a mesma história da batata e da banana. Eu acho, o que você acha? Ótimo, eu tô bem alinhado com você, e o que que acontece? Leite, se você for olhar pra natureza, né? Se vocês forem observar, né? Todas as mamíferas que tem na natureza, as mamíferas, elas produzem leite no momento muito específico da tua vida, que é o momento onde a mamífera tá dando origem à tua vida. a vida, né? Seres humanos e outros animais também, mamíferos, fazem isso, né? Então dão leite em um período muito limitado da tua vida pra poder alimentar um bebezinho, nem quer tudo que aquele bebezinho precisa pra ele continuar a sua vida e depois aquele bebezinho, aquele filhote vai ter a sua alimentação normal. Então, o seguinte, o leite, ele é feito pra bebês. Originalmente, falando na natureza, ele é feito pra bebês. Ele engorda. É, porque ele é pra engordar, ele é feito pra engordar. Ele é o único alimento da natureza que tem gordura e açúcar junto. Nenhum alimento da natureza tem os dois juntos. O abacate tem a gordura, não tem açúcar. Que é pra crescer, pra ninguém ficar grandão, né? Exatamente. Então, assim, o leite, ele é um alimento, o leite de vaca, ele é um alimento perfeito pro bezerro, né? É. Claro, seres humanos podem tolerar o consumo de leite, tá? E leite e derivados, que eu digo. Todo leite é todo laticínio, né? A gente tá falando de uma coisa só. Ah, sim. Só que o leite, ele tem um açúcar que é muito particular, que muita gente tem intolerância, é chamado lactose. Lactose é um carboidrato que é uma combinação de galactose com glicose, São duas moléculas verdadeiras. E o que que acontece? Essa lactose, além de ser um açúcar com todas as questões que envolvem o consumo de açúcar, também é muito inflamatório. É inflamatório. Então, além disso, existe uma proteína dentro do leite chamado caseína. Isso. A caseína também é bastante inflamatória pra alguns indivíduos, porque, como a Fê falou, é um alimento de difícil digestão. muita gente tem problemas de distensão abdominal intestinal por conta do consumo exagerado de leite e derivados. Então, a você que faz cetogênica ou não, limite a quantidade de leite e derivados que você consome. Exatamente. de conforto não coma nunca, mas sempre limite, porque esse... Mas ele tá mesmo, assim, um pouquinho e tá tudo bem. É. Né? É difícil você comer um pouquinho, né? Porque é uma delícia, né? Um queijinho. Tem queijo bom, hein? É viciante. Inclusive, a caseína, ela se liga aos receptores opióides. Exatamente. Ela vicia. É igual a farinha de trigo. Então, você tem que ter cuidado mesmo, gente. Isso é complicado. E olha o que a Pia falou. Receptores opióides. Isso lembra uma palavrinha. Ópio. Ópio. E ópio é uma droga que causa o quê? Droga. Dá barato. É por isso que é difícil, gente. É difícil tirar o queijo, porque tem esse efeito viciante. Então, eu como queijo de vez em quando, sim. Mas eu não como muito, não. E ainda bem, aqui no Panamá os queijos são caros porque vêm da Europa. Aqui não tem queijo próprio. Ah! Nossa! Isso aqui não é tão caro. Aqui é um queijo de queijo E aí, na Europa, o queijo daí é muito bom, é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu vou à Suíça e chego lá e como o queijo... Não, e aqui em Portugal a gente come queijo da Europa inteira. Compro o queijo golda, compro o queijo... Nossa! É uma coisa. É bom demais. Pra mim, o queijo é minha gulosiva de final de semana. Eu como lá meu queijinho, mas eu também... Até andei comendo demais, mas aí já vou parar. Na verdade, eu não costumo comer sempre muito, não. Eu levo como se fosse aqueles 20% das porcarias que a gente come, eu coloco o queijo nessa conta dos 20%. Porque o que a gente vai comer à vontade é bicho e planta, né, John? É isso que a gente vai comer sem preocupar com a quantidade. É bicho e planta. A Maria pergunta aqui. Iogurte... Iogurte é muito pior, eu acho, porque tem vários açúcares adicionados, tem outros que... Tem alguns substitutos da gordura, principalmente aqueles que removem a gordura. Nossa! É, mas isso no Brasil. Aqui na Europa, o iogurte daqui é maravilhoso. Tem três ingredientes. Leite, o lactobacilo e o negocinho lá pra conservar lá, o negócio... É assim, é quase que dois ingredientes só. No iogurte aqui é maravilhoso. Comi hoje, aliás, a sobremesa. Não, no Brasil não é. Inclusive, eu publiquei nos stories e vieram um monte de gente falar, ah, aqui não tem esse iogurte, aqui é o iogurte daqui. É complicado, né? Mas tem que ver rótulo, assim, tem que escolher direito. O queijo e o iogurte, eles tiveram fermentado, de forma fermentada ou curada, né? Então, a lactose foi consumida, né? Então, só que a caseína também é um problema, como o John falou, né? Então, é por isso que não dá pra comer. Não é... Muita gente acha que é igual a carne. Ah, tem a carne, o ovo e o queijo. Não, não tem a carne, o ovo e o queijo, O queijo é uma guloseima da cetogênica, pra você comer como uma guloseima de vez em quando, com a cabeça de, né? Ah, adora a carne e os ovos, não. Isso aí é teu dia a dia mesmo. E é isso. Nem toda proteína é feita igual. As proteínas, elas são diferentes. Isso. Elas têm estruturas diferentes pra que cada uma tenha um propósito. Não é à toa que, por exemplo, o glúten, pasmem, é uma proteína. É uma proteína. Exatamente. Inflamatória. Exatamente. E as proteínas vegetais, elas não são completas como as proteínas animais, né? Então, inclusive, hoje em dia, não se usa mais esse negócio de aminoácido. Aminoácido é um pedacinho da proteína, né? Não fala mais aminoácido essencial. A gente fala em aminoácido indispensável. Ou seja, além dos que a gente não produz, os que a gente produz, mas em quantidade insuficiente. Então, essa visão do indispensável deixa mais frágil ainda a proteína vegetal. Porque fica pior ainda a proteína vegetal, porque ele tem menos aminoácido ainda, né? Completo, né? Fê, como é que está seu tempo aí? Porque eu também não quero extrapolar o seu tempo. Pois não, eu preciso, realmente, eu preciso cuidar das coisas aqui em casa, que aqui já são 9h15 já. Eu, infelizmente, estava tão gostoso, mas eu preciso encerrar mesmo. É, tem várias perguntas aqui, mas, pessoal, eu me faço disponível para poder responder as perguntas, stories, direct, qualquer coisa assim. Então, me procure, procure a Fê, que a Fê está sempre respondendo também perguntas. Essa live vai ficar gravada e a gente, não vai ser a última, né, Fê? Espero que a gente faça. Ah, com certeza, vamos fazer mais, vamos sim, vamos sim. Porque tem muita coisa nesse assunto que a gente pode tirar e aproveitar. É, isso mesmo. Muito obrigado por atender o meu convite. Imagina, imagina. Tinha muito tempo para falar com você. Obrigada. Prazer foi meu para a gente poder se conhecer aí. Tudo bem que está à distância, tem um oceano no meio, mas foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu que agradeço, agradeço a audiência, o pessoal que ficou aí. Também quem quiser me fazer pergunta, joga lá no direct, que se eu não percebo que tem um assunto que muita gente quer saber, eu respondo nos stories, né? Então, eu vou respondendo nos stories. Quando não dá tempo de abrir caixinha, eu vou respondendo assim, eu nunca deixo de responder. Então, obrigada, John. Tudo bom para você aí. Um bom restinho de semana. Obrigada, pessoal que está assistindo aí. Eu vou deixar salvo se o Instagram não tiver nenhuma surpresinha, eu sempre deixo salvo. Vai ficar no IG, tá bom? Tá, jóia. Gente, olha, brujão para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, gente. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, John. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.